A gente é muito bom! 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 50! E aí, é o Rio Adriano! A outra aqui é o Gabriel. A gente é muito bom! A gente é muito bom! Um bom abraço a gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que vocês estão aí? Vamos lá! Vamos lá! Retsuando! Amém! A gente é de Rui. A gente é de Rui. Vamos lá! Vamos lá! A gente é bem! Obrigado.